Paulo Rogério Santos, do nascimento, 24 anos e um menor de 17 anos de idade foram conduzidos até a central de flagrantes pelo crime de posse de entorpecentes eles que foram detidos na rua Higienópolis, no bairro São Francisco, Zona Leste de Porto Velho Os policiais militares do 5º Batalhão foram até o local após várias denúncias de populares, dando conta de que no local havia vários elementos comercializando drogas Após chegar na residência, os policiais fizeram abordagem e conseguiram encontrar com os suspeitos uma poção aparentando ser cocaína No meio de toda a gazarra, o elemento Iago Falcão de Souza estava lá o mesmo que é monitorado por tonozeleira eletrônica estava na rua fora do horário permitido Os três suspeitos então, que foram apresentados ao delegado de plantão no qual tomará as devidas providências que a lei determina Com a imagem de Nilson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia O retrato da realidade sem retorques